Hoje estou aqui para mostrar para vocês o software OpenSankore, que é um software de whiteboard. O que é um whiteboard? Como o próprio nome diz, é um software de quadro branco, ou seja, ele simula o que a gente faz num quadro branco desses que usamos normalmente em sala de aula. Ou seja, com o OpenSankore, eu posso criar aulas para transmitir para um quadro branco eletrônico, uma tela interativa, ou eu posso salvar a minha aula em formato de vídeo, colocar no YouTube e ensinar um conteúdo para outras pessoas. Eu peço desculpas porque eu estou com um pouquinho de tosse, então durante o doutorial pode ser que eu tusse algumas vezes, embora eu vá tentar minimizar o máximo possível isso. Então, a tela do OpenSankore é parecida com o que está aqui. Então, aqui eu posso colocar o título da minha aula, então eu quero que as pessoas depois possam acessar a minha aula. Então, eu vou colocar uma descrição. Aqui eu ponho os objetivos do que a aula quer ensinar, algumas palavras-chave, o nível de ensino ao qual a aula se destina, o assunto e o tipo de aula. As aulas criadas podem ser colocadas sobre uma das várias licenças de Creative Commons. E existem algumas ferramentas básicas no OpenSankore que eu vou mostrar para vocês agora. Então, aqui em cima nós temos uma paleta, que eu ativo ou desativo clicando neste botão. Neste botão aqui. Quando eu ativo a paleta, algumas ferramentas surgem. Então, temos aqui uma ferramenta de desenho, na qual eu posso desenhar formas geométricas. Posso pintá-las, com as mais variadas cores. Posso fazer formas irregulares. Eu também tenho uma ferramenta de desenho, se eu tiver uma tela sensível ao toque. Muitos notebooks hoje em dia dispõem disso. Eu posso escrever à vontade no quadro branco do OpenSankore. Temos a ferramenta de borracha para apagar. Então, eu quero apagar o que eu fiz. Note que a borracha vai apagar somente texto, não vai apagar as figuras. Então, se eu quiser apagar as figuras, eu seleciono esta ferramenta aqui. De selecionar e modificar objetos. E posso, dentre outras coisas, girar o objeto. Mas, se eu quiser, posso também deletar apertando o botão DEL após selecionar a figura. Tem também a ferramenta de texto que eu posso escrever aqui. Olá, seja bem-vindo à minha aula. Vamos supor que eu queira esticar um pouquinho esta frase. Deixar tudo em uma linha só. Eu posso usar a ferramenta de destacar texto. Funciona como aquelas canetas de marca texto que utilizamos em aula. Ou quando estamos estudando e queremos destacar uma parte do conteúdo. Temos a ferramenta de interagir com os itens, com a qual eu posso alterar a posição dos itens na tela. Temos a ferramenta de deslocar-se na página. Quando o conteúdo do quadro branco extrapola os limites do que aparece na tela, eu posso usar esta ferramenta para me deslocar pelo conteúdo. Tenho também a ferramenta de lupa, que eu posso fazer aproximação ou eu posso me afastar. E tem também a ferramenta de laser que eu estou utilizando aqui. Na tela de quem está preparando a videoaula, não aparece. Mas depois, quando o vídeo é apresentado, a pessoa que está assistindo vai ver uma espécie de uma bolinha vermelha, que é como se fosse um laser virtual. Temos também a ferramenta de desenhar linhas. Se eu precisar fazer algum desenho mais simples do que o da ferramenta de fazer formas geométricas. Eu posso capturar uma parte da minha tela para colar em outra parte da aula. Eu posso adicionar a biblioteca. Eu posso adicionar a uma nova página, ou seja, um novo quadro branco. Ou adicionar na própria tela atual. Isso é muito útil quando eu não quero escrever de novo todo um conteúdo. E, caso eu precise, eu ainda tenho à disposição um teclado virtual, com o qual eu posso digitar coisas sem ter que usar o meu teclado físico. Nota que, toda vez que a gente utiliza uma ferramenta e essa ferramenta tem alguma forma, algum tipo de interface, isso só aparece para quem está editando aula, não para quem está assistindo. Então, isso torna a aula muito mais limpa. Então, eu vou botar um nome aqui. Tutorial 1, do OpenSanKorea. O autor sou eu mesmo. Os objetivos é ensinar sobre a forma correta de utilizar o software. Posso botar recursos. Aqui no nível, como o software é de origem francesa, então essa parte não está traduzida. Então, a gente vai... O nível mais é pela idade do aluno. Eu vou botar aqui nível universitário. Aqui... Eu posso colocar alguma coisa como informática. Aqui o tipo de atividade que eu estou fazendo. Eu vou deixar essa parte em branco. E aqui tem várias licenças do Creative Commons que a gente pode utilizar. Esse é o primeiro tutorial. Eu vou fazer um segundo mostrando outras partes do OpenSanKorea. Obrigado. E aí, eu vou botar aqui. E aí, eu vou botar aqui.